Yo, zownitas! Hoje eu tenho uma notícia que é polêmica, talvez deixe muitos de vocês frustrados, que é o seguinte. A Riot, ela vai estar fazendo uma atualização no sistema de passe do League of Legends e a forma que você ganha emblemas vai mudar completamente. Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do Laboratório. E esse mês, agora, né, vai ter o evento Galante. Nossa, mas não sei se vocês ouviram, mas eu acabei de dar uma topada no bagulho aqui, tá doendo meu pé. Mas, bom, de qualquer maneira, então vai ter evento, vai ter skin prestígio, e você vai conseguir essas skins prestígio através de pontos de emblema. Só que a forma que você consegue esses pontos de emblema vai mudar drasticamente. No League of Legends, a Riot coloca os pontos de prestígio pra quem ganha partidas, aliás, pra quem joga partidas, né? E aí você joga Arã, você joga Normal Game, você joga Ranqueado, você joga TFT e cada um tem um número fixo, né, que você pode ganhar. No TFT, por exemplo, se você fica em níveis mais altos, tipo, acha que você ganha mais pontos se você fica em primeiro lugar e segundo, ou não sei, talvez eu esteja enganado, mas de qualquer maneira eu lembro que tinha alguma coisa assim. Se você fica em primeiro, segundo, você ganha uma pontuação, terceiro e quarto, outra pontuação, e assim por diante. E o que acontece é que muitos jogadores, eles acabam combinando no Discord com esse tipo pra juntar oito pessoas e jogar TFT, e eles tentarem acabar a partida o mais rápido possível, porque no TFT, a pontuação é baseada na partida, e não no tempo de partida que você jogou. Então, por exemplo, se eu peguei e joguei uma partida de 30 minutos, eu ganho lá, sei lá, 5 emblemas. No TFT, eu posso até ganhar menos emblemas, mas quando você está com 8 pessoas, você pode simplesmente entrar na partida e acabar em menos de 3, 4, 5 minutos. Então, muita gente faz isso pra farmar os emblemas, e a Riot vai estar nerfando essa ideia. E como que vai funcionar o novo sistema da Rito Gomes? Bom, basicamente, né, agora você vai ter que jogar partidas, e essas partidas vão te dar pontuação por minuto. e é... Então, você vai ganhar agora os emblemas, não porque você jogou uma partida, mas pelo tempo que você passou jogando. Olha, eu não fiz os cálculos aqui pra saber se vai ser o mesmo tempo que você conseguiria antigamente. Se você farmava no TFT, ou se você farmava em modos de jogo mais rápidos, tipo Aran, vai ficar muito mais complicado pra você farmar os emblemas do League of Legends. Por quê? Porque a Riot vai estipular um tempo que você tem que passar jogando. Eu não sei quantas horas são. Se são 10 horas, se são 20 horas, se são 30 horas, se são 40 horas no mês. Eu acho meio chato isso da Riot pegar e colocar, tipo, um número de horas que você tem que bater no League of Legends pra você aproveitar o seu passe. Eu acho isso, na verdade, ridículo. Imagina só, você compra o passe do League of Legends e você vai ter que jogar a League of Legends por X horas pra você conseguir a pontuação pra conseguir a skin prestígio. Pra mim não faz sentido nenhum esse tipo de coisa. Muita gente, né, fala que a Riot tem que dar um rework no passe, que a Riot tem que dar um rework no passe, tem que fazer o passe ficar mais divertido, tem que ficar mais interessante, que nem é o passe do Legends da Funda e Terra, do Wild Rift, mas eu não sei o que passa na cabeça da Riot pra fazer esses passes dessa forma. A mudança que eles fizeram, na minha opinião, foi pra piorar a situação. Tipo, fica mais justo assim? Fica, com certeza absoluta. E tira um pouco dessa questão de farm, mas o problema é que você tá ainda atrelado a essa coisa como se você tivesse que bater um número de horas pra você jogar. A Riot, ela disse que ela vai estar olhando o número que as pessoas estão jogando pra saber se eles devem aumentar ou diminuir dependendo da situação, a pontuação que você ganha por tempo. E isso é uma coisa que eu imagino que eles vão ter bastante dor de cabeça durante esse evento. É a primeira vez que eles vão trazer isso pro League of Legends, então vai ser um teste, eu imagino que se tiver um feedback muito negativo a comunidade vai conseguir mudar isso, mas de qualquer maneira é uma mudança bem polêmica. Ah, e sobre aquela galera que fica flodando partida no TFT, não vai dar mais pra fazer. Por quê? Porque agora vai ter esse limite de tempo que você tem que jogar. Então, se você passa três minutos no TFT por partida, não vai fazer diferença nenhuma, porque você vai ter que jogar por horas agora. Então, mesmo três minutos ou uma hora, tanto faz, entendeu? Você pode ter ficado uma hora no TFT ou jogado cem partidas em uma hora. Não vai fazer diferença nenhuma, você vai ganhar o mesmo número de pontuação. Então, é básico... Aqui a Riot fala, né? Por que a gente fez essa mudança? É justamente por causa disso, por causa das pessoas que estão grindando no TFT e no Aran. E, cara, mano... Tipo, eu acho vacilo demais da Riot. Vacilo gigantesco. Porque se você tem o passe, algo que você está comprando, não tem que ser um negócio escroto para ser difícil para você conseguir conquistar. Se você está pagando pelo aquele conteúdo, eu acho que você tem que ter acesso àquele conteúdo. Não que você ter uma quest que vai fazer você jogar 300 partidas de LoL, né? Mas, de qualquer maneira, achei isso muito bizarro. Muito bizarro mesmo, né? E você? O que você achou? Escreve aí nos comentários. Muito obrigado a vocês por ser maravilhoso. Um grande beijo. Obrigado.